Porque a gente pressupõe que um partido seja uma entidade que aja corretamente, principalmente no período eleitoral. Chegou ao ponto aqui, Humberto, de dizer o seguinte, depois do questionamento. Não, o veto é referente à TV e não ao rádio. Olha que absurdo. Quer dizer que a justiça eleitoral agora faz a distinção de rádio e TV? Tá aqui. Tá aqui, ó. O e-mail informando isso. A dona Andréia Cristiane. A dona Andréia Cristiane, que foi aqui, a que mandou o e-mail pra rádio, lá da campanha do Lula. É o seu Lula, que a gente já conhece, já sabemos aí o modo desoperante dele. Isso aqui foi só uma coisa, tem vários outros aqui, tem que mandar o planilha, dizendo que a ordem havia mudado. Então isso é picaretagem, gente. Não se faz esse tipo de coisa. Eu, particularmente, estou revoltado, porque usaram a rádio aqui, usaram de má fé com a rádio, e a rádio agindo de boa fé, acabou entrando nesse circo aí, nessa pilantragem de suprimir os esportes do candidato Bolsonaro. Isso é correto? É assim que se age dentro de uma eleição? É assim que um partido, que fica o tempo inteiro dizendo que é pela moral, desde o dia que foi fundado, lá em 1980, dizendo que é pela moral, que é pelo trabalhador, que é pela democracia. Que democracia é essa deles? É a democracia da mentira, da enganação? Do panfletarismo? E a Suprema Corte já negou essa picaretagem. Dizendo que é preciso de apresentar provas, que é preciso de apresentar os tios, que é preciso de apresentar os aí. Olha, a rádio Clube de Conquista, e nós estamos dizendo aqui, em alto e bom som, nós somos vítimas da picaretagem do PT, que a Suprema Corte está pedindo provas. Pois a rádio Clube de Conquista tem provas. E vai levar as provas para a justiça. Hoje pela manhã não foi possível, estamos aguardando aí a chegada das autoridades responsáveis, e vamos entregar tudo isso lá. Agora, a prova que o senhor Alexandre de Moraes quer é muito simples, é só ele oficiar para as rádios. Porque as rádios são obrigadas a ter a programação gravada dos últimos 30 dias. A gente chama de censura. É obrigatório, é lei. É só pedir a censura para as rádios. Pede um dia só, não precisa nem pedir os 30 dias não. Pede um dia. E por um dia você tira.